O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Por conta da pandemia, Hungria permite que direitista Orbán governe por decreto indefinidamente. O parlamento húngaro autorizou que o executivo governe via decreto e, como você mencionou, isso sem um prazo para acabar e sem nenhum controle parlamentar. E aí, essa é a notícia, resumidamente é essa. E aí nós temos, acho que, dois aspectos interessantes desse debate para a gente trazer aqui. O primeiro deles é o seguinte. Quando a gente olha para essa decisão, é claro que nós vamos ter muitas críticas de que seria uma medida autoritária, que vai ser uma medida que vai concentrar poder na figura do Orbán, que já é uma figura, por si só, de tendências bastante autoritárias. Por outro lado, os defensores do governo e o próprio governo vão falar, olha, não é uma medida autoritária. É autorizado pelo governo, pelo parlamento. Só que é um parlamento onde o partido do Orbán tem uma ampla maioria. Ele tem mais que dois terços no parlamento. O parlamento unicameral, como acontece em boa parte dos países parlamentaristas, não todos, claro. A gente tem a Alemanha como um país bicameral, e tem o Reino Unido que tem a Câmara dos Lords, que nem eles sabem direito para que ele serve. Então, quando nós temos parlamento autorizando o Orbán a ter todo esse poder, você consegue dar um verniz democrático, digamos assim, a uma decisão que ela é essencialmente no caminho contrário à democracia. Aí alguém pode dizer, ah, mas um governo precisa ter mais poderes para poder lidar com uma situação emergencial e tal. E aí essa foi a argumentação da oposição húngara, falando que, olha, tudo bem o governo ter poderes emergenciais para lidar com o coronavírus. Só que essa decisão tinha que ter um prazo de validade. A oposição pediu que essa autorização de governar por decreto tivesse uma validade de 90 dias. não, isso não foi aceito, não foi adotado. Então, a grande dúvida, a grande questão é quando isso vai acabar. porque toda discussão sobre parlamento, sobre voto, sobre se é necessário governar por decreto numa situação emergencial, é uma situação extremamente atípica, de fato. Isso ninguém acho que questiona, ninguém acha que o coronavírus é uma situação corriqueira. mas a pergunta principal é quando isso vai acabar? Ah, Felipe, você está sendo, né, é óbvio que isso vai acabar quando a epidemia acabar. Só que aí é aquela coisa, quando é que a Hungria vai dizer que a epidemia acabou? Quando não tiver mais nenhum caso na Hungria? Quando não tiver mais nenhum caso na Europa? Quando não tiver mais nenhum caso no mundo? Quando tiver uma cura, uma vacina, alguma coisa assim? Pode parecer óbvio, né, dizer, ah, vai acabar quando a epidemia acabar. Só que quando a gente está falando de lei, de política, o óbvio tem que estar escrito. Tem que estar positivado. Você tem que determinar, escrever. Não é o caso. E só pegando aqui os números das últimas eleições parlamentares na Hungria, em 2018, né, claro que devem ter tido algumas trocas de cadeira, mas nada muito expressivo, né, porque a aliança do Vitor Orbán, que encabeça o Fidesz, com o Partido Democrata Cristão do Povo, o KDNP, eles somados têm 133 cadeiras, né, de 199. Então, é uma ampla maioria, né. Claro que se o parlamento decide que o Orbán vai governar por decreto, não dá para desconsiderar esse número da situação, né. Exatamente. Você não, 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 né, se você tem a maioria do parlamento, você pode, né, dar esse verniz democrático para uma decisão que é autocrática, na verdade. Dentre essas medidas, inclusive, está cinco anos de cana, de prisão, tá, de quem publicar informações falsas ou distorcidas que obstruam ou evitem a proteção eficaz da população. E aí... Fake news. Então, mas aí que tá. Aí que tá, meu caro Matias. Eu virar e publicar que, sei lá, o coronavírus, ele não afeta quem come aipo no café da manhã. isso é uma informação falsa, né, esdrúxula. Ela merece prisão? Não sei. Aí a gente vai para um próximo ponto. Olha, o coronavírus, ele só afeta quem não votou no Orbán. Então, se filia o partido do Orbán, que você fique imune. isso é uma mentira deslavada e talvez mais grave. E aí vai entrar o ponto principal. Vamos pegar o assunto delicado do... Delicado não, né? O assunto tá se tornando delicado porque algumas pessoas estão... não conseguem regular direito os neurônios. Mas você tem as pessoas estudando, analisando o uso da hidroxicloroquina, que é um remédio contra a malária, em relação ao novo coronavírus. Aí você vai ter médico dizendo que, olha, tem funcionado. Você vai ter médico dizendo que, olha, tem efeitos colaterais complicados, é melhor esperar um pouco. Você vai ter médico dizendo que, olha, eu esperaria um pouco, mas para casos mais graves acho que pode arriscar. você vai ter diversas opiniões dentro do mundo da medicina, dentro do mundo da farmacologia, dentro das pessoas que realmente conhecem e estudam esse assunto. Uma pessoa, ou seja, não tem uma unanimidade em relação a esse assunto. Uma pessoa na Hungria, aí o governo húngaro diz que, olha, ninguém vai poder usar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina tá proibido, ninguém vai poder usar, porque isso aí não adianta nada contra o coronavírus. Aí um médico húngaro vira e fala, olha, eu tive aqui um caso que deu certo. Vai poder prender o cara? Ou vice-versa, tá? O governo diz que vai todo mundo usar e aí um médico diz que, olha, os efeitos colaterais são complicados, é melhor não usar. Vão prender o cara? Então você dizer que, olha, vai poder prender há cinco anos por obstruir a proteção eficaz da população, cara, a própria retórica, diz aqui, é a retórica orveliana, entendeu? Obstruir a proteção eficaz da população. Um governo pode colocar qualquer coisa dentro dessa categoria. E aí entra o mais curioso, digamos assim, né? Um dos primeiros debates do parlamento húngaro depois dessa decisão é acabar com o reconhecimento legal nos documentos de pessoas trans. Colocando a obrigatoriedade nos documentos do termo sexo ao nascimento. E aí eu lhe pergunto, meu caro Matias, o que uma pessoa ser trans ou não tem ligação com o coronavírus? Não faço ideia. Pois é, para deixar muito claro, é parte de uma lei que já estava no parlamento, já estava sendo discutida, porém, acabou sendo colocada na pauta depois dessa aprovação. Eu duvido muito que o Orbán vá ser burro a ponto de gastar uma canetada de governar por decreto com isso. Mas, se ele quiser, ele pode agora. Então, veja, os temas e discussão acabam sendo muito mais ligados à pluralidade de ideias, à democracia e ao procedimento legislativo do que as decisões em relação ao próprio coronavírus. E aí, assim, a União Europeia e os principais países da União Europeia, é claro que nesse momento eles estão focados no seu próprio combate à pandemia do novo coronavírus e eles não vão conseguir tomar medidas muito rígidas em relação à Hungria nesse momento. Não vai ter como fazer muita coisa. Mas, eu imagino, eu espero, digamos assim, que após passar esse furacão, a União Europeia preste atenção nisso que está acontecendo na Hungria nesse momento, que foi criticado por muitas lideranças políticas e tudo mais, só que não tem como fazer muito hoje por conta do foco na pandemia justamente. é ver o quão é concentrar poderes para lidar com a pandemia e o quanto é usar a pandemia como cortina de fumaça para o eventual autoritarismo do governo. São coisas que parecem sinônimos, mas não são. É importante colocar isso claro. Aí, ao norte da Hungria, na Polônia, com outro governo que também vive batendo cabeça com a União Europeia. E que é alinhado ideologicamente à Hungria, ao governo húngaro, perdão. Sim. Embora eles também tenham ali as suas desavenças históricas. Sim. É bom lembrar que em 1939 a Hungria também pegou um pedacinho da Polônia. Mas, e a Polônia por sua vez tinha pegou um pedaço da Tchecoslováquia, no fatiamento da Tchecoslováquia. Mas, quando a Polônia, né, ela está debatendo agora como serão, se serão, as eleições presidenciais do mês que vem, em maio. e o governo do Lei e Justiça, que, como você mencionou, também é um partido dos nacionalistas populistas europeus, determinou um voto pelo correio para as eleições presidenciais. A oposição quer o adiamento das eleições, né, como vários países estão fazendo, e o governo não, o governo quer manter as eleições, só que sabe que não dá para organizar as eleições, digamos assim, da maneira tradicional, então determinou o voto pelo correio. A Polônia que está, nesse momento, com mais ou menos 107 mortos por conta do novo coronavírus e pessoas em quarentena domiciliar, tá? Então, qual é a discussão? A oposição disse que, olha, isso daí é uma tentativa ali de golpe de Estado, porque nunca teve voto pelo correio, voto pelo correio não é seguro, né, não vai ter como ali você ter uma transparência, o controle sobre o voto e tudo mais, e o que eles querem é favorecer o atual presidente que está concorrendo à reeleição e é do lei e justiça. Lembrando, a Polônia também é parlamentarista, com a eleição do presidente, chefe de Estado separada da escolha do premier, chefe de governo, porém ambos são do mesmo partido hoje. E falando, olha, ele quer realizar a eleição a qualquer custo, porque como os atos de campanha foram suspensos, então ele é o único candidato que hoje consegue ter visibilidade, porque como ele é o presidente, ele está toda hora na TV, no jornal e tudo mais. Lembrando que as eleições estão previstas para o dia 10 de maio e o mandato do Andes Duda termina em 6 de agosto. Isso, porque tem o prazo ali caso precise de segundo turno, né, que não sei qual seria a data do segundo turno, mas então a oposição está falando, olha, não tem voto pelo correio, isso daí nunca teve, isso daí é só para o governo conseguir se manter no governo. Aí, um partido que faz parte da coalizão de governo, embora não seja do lei e justiça, o Porozumiene, esse é o nome do partido, propôs fazer uma, digamos assim, uma emenda constitucional emergencial de simplesmente estender o mandato do presidente. Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de ficar discutindo sobre como fazer a eleição e tudo mais, deixa o cara aí e depois da pandemia a gente vê como é que fica esse negócio, né, traduzindo para um português mais simples. Então, agora você tem essa discussão na Polônia sobre como seriam as eleições, sobre se deveria ser realizada e, segundo uma pesquisa do jornal Rezekspolita, tá, Rezekspolita, 72% dos cidadãos poloneses consultados se opõem à realização do pleito. Não ficou claro para mim se ele se opõe à realização do pleito de qualquer maneira por conta do coronavírus ou se ele se opõe à realização do pleito especificamente por correio, né, de qualquer jeito fica aí o dado, né, quase jogado no ar. Então, mais uma discussão sobre a relação democracia e coronavírus que a gente tem até comentado também nos programas com o Atila, já são vários lugares que adiaram as eleições, né, o Chile adiou o plebiscito, a Bolívia adiou a eleição, a Rússia adiou No caso da Bolívia, é o adiamento do adiamento, né? Isso, exatamente. A França adiou eleições internas, então, é uma discussão que está rolando em vários lugares do mundo. E é bom o Brasil ficar de olho porque, como é bem sabido, teremos eleições para prefeito e Câmara Municipal, né, em todo o território nacional. Exatamente, e você tem a discussão aqui do adiamento das eleições, né, o... Alguns integrantes do STF, né, se não me engano, o Toffoli, alguns outros defendem adiar as eleições, o nosso ouvinte botafoguense, o Rodrigo Maia, ele não quer adiar as eleições, não queria, pelo menos, né, não sei como é que estão com as novas informações e tudo mais, então, é... foi muito bem lembrado por vocês, essa discussão uma hora vai chegar no Brasil também. E outra notícia em relação à Polônia, uma notícia de quarta-feira, agora, dia 8, foi que o Tribunal de Justiça Europeu, né, o principal corte da União Europeia, ordenou que a Polônia suspenda o painel, né, para disciplinar juízes, uma discussão que a gente expôs aqui no programa, acho que dois anos atrás, né, que o governo polonês tentou fazer um expurgo no seu judiciário, criar ali um painel disciplinar de juízes controlado pelo legislativo, ou seja, pelo governo, né, e como uma forma ali do governo interferir no judiciário, ter algum controle no judiciário. e isso foi determinado inconstitucional, que violava os princípios democráticos da União Europeia, porque o colegiado não seria independente, já que ele seria controlado pelo governo, né, para punir o judiciário, né, outro poder. o governo polonês veio novamente com a retórica de que essa decisão mina a soberania do país e que a União Europeia, né, quer passar por cima da soberania e que uma reforma do judiciário é de competência exclusiva interna dos estados. No caso, a decisão do Tribunal de Justiça Europeia é vinculante, tá, tem que ser acatada, não é um conselho, não é uma dica, entendeu, não é uma recomendação, é uma ordem vinculante, ponto final, tá, e aí, novamente, nessa discussão entre Polônia, Hungria, União Europeia, dizendo que a União Europeia quer passar por cima da soberania desses países, tal, eu vou sempre lembrar de um argumento que acaba sendo bastante direto, pouco subjetivo, digamos assim, né, a Polônia é o país que mais recebe dinheiro da União Europeia, tá, entre 2014 e 2020, a Polônia recebeu 86 bilhões de euros, tá, e a contribuição dela, anual, foi de cerca de 3 bilhões de euros, tá, a Hungria é o terceiro país que mais recebe recursos da União Europeia, tá, entre 2014 e 2020, foram 54 bilhões de euros da União Europeia, então, de acordo com o próprio governo húngaro, por exemplo, que é uma economia que cresceu na casa dos 4% nos últimos anos, sem os investimentos europeus esse crescimento não seria possível, então assim, é muito simples, é muito fácil, é muito cômodo você ficar reclamando da União Europeia nas partes ruins, mas na hora de entrar o dinheiro, você, né, não fala nada, tá tudo bem, então, um texto que eu escrevi sobre isso, né, eu faço uma comparação dizendo que eles parecem adolescentes, né, que lá de música do Legião Urbana, né, que fica reclamando dos pais, mas ao mesmo tempo pede o dinheiro pro pai pra ir pro cinema, pede o dinheiro pro pai pra ir pra lanchonete, não sai da casa dos pais, reclama do horário que tem que voltar, mas não sai de casa, então assim, é muito cômodo você dizer a União Europeia quer passar por cima da minha soberania, mas me dê dezenas de bilhões de euros, então, eu acho que já tava na hora da União Europeia começar a cortar as asinhas monetárias, digamos assim, nesse assunto, pra ver qual, né, o que acaba decidindo. da Polônia, vamos pra sua antiga aliada, França, né, atual aliada também, né, mas antiga aliada na Segunda Guerra Mundial, já que tivemos um ataque a 20 quilômetros da cidade de Valência, em Romain-Suiserre, no dia 4 de abril, que deixou duas pessoas mortas e cinco pessoas feridas, um ataque à faca, o criminoso barra terrorista foi detido pelas forças de segurança e o motivo estava sendo investigado, não havia ali nenhuma declaração e tudo mais, e ele, né, ele não foi um ataque suicida, como a gente mencionou, ele foi preso, foi detido, né, então, mas o governo declarou que foi um ato terrorista, só que não foi divulgado nenhuma eventual motivação, enfim, nenhuma eventual bandeira adotada no ataque terrorista. E, finalmente, né, pra gente fechar aqui um assunto que a gente vai até conversar na semana que vem com o Átila, mas ontem, quinta-feira, dia 9, os ministros das Finanças Europeus, aprovaram um pacote de 500 bilhões de euros, o que dá mais ou menos 3 trilhões de reais, tri, tá, gente, tri, com T, para mitigar os danos econômicos durante a pandemia de coronavírus, e que vão ser em três redes de proteção, uma para postos de trabalho, uma para pequenas e médias empresas, e outra para reforçar os sistemas de saúde, tá, além disso, além desse pacotão que a gente vai discutir melhor, porque, repito, ele é de ontem, né, do tempo direito de ler as coisas, você, também tivemos um adiamento, digamos assim, da discussão sobre a dívida comum europeia, porque, vamos lembrar, tem países que têm finanças superavitárias e países que têm finanças deficitárias por diversos motivos, então, vamos ver aí como é que vai ficar essa discussão, tá, inclusive, a Polônia e a Hungria são dois países de finanças deficitárias, tá, que não seguem regras de austeridade, porque o orçamento deles é coberto pela grana que vem da União Europeia, em outras palavras, pela grana que vem da Alemanha, né, então, vamos ver aí como é que vai ser esse pacotão, depois vamos ler aqui com mais cuidado. Música 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 Música